Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Luiz Cláudio da Silva. Ele vem nos contar sobre essa campanha importantíssima, que é o Evangelho no Lar e no Coração. O quanto é benéfico para o nosso convívio, para o ambiente familiar, para tranquilizar, harmonizar, para higienizar o nosso ambiente. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Luiz Cláudio, nós gostaríamos de convidar você a nos auxiliar nessa jornada, de levar essas informações, de levar essa doutrina consoladora a outras pessoas, a lugares mais distantes. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você pode colaborar da sua casa mesmo, tornando-se um divulgador da doutrina dos Espíritos e ajudando as pessoas a se entenderem, a compreender o processo da vida, enfim, a resolverem as suas dificuldades por elas mesmas. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Agradecemos a sua colaboração. Bom, Luiz Cláudio, vamos continuar falando dessa campanha importante, que é o Evangelho no Lar, que nos acalma, que nos tranquiliza. Eu acho que quando a gente briga com o marido, a gente vai fazer o Evangelho junto, acaba a briga. Porque você começa a ler lições que só falam do amor, só falam da compreensão, só falam dos exemplos de Jesus. Pronto, acaba aquela confusão na casa, não é mesmo? Acalma mesmo, porque nesse momento a espiritualidade elevada está ali colaborando. Ela vai te envolver de tal maneira. Te envolve a todos. Isso, é muito bom. Agora, você estava no bloco anterior, você falou dessa jornada que você vai ter agora por Matão. Qual que é a finalidade dessa jornada agora? Bom, nós embarcamos domingo cedo para lá, que lá tem a ConRESP, que é uma confraternização dos espíritos da região, confraternização regional da região de Ribeirão Preto. Então, estão várias cidades presentes. E nós vamos estar junto lá, divulgando a campanha, com o nosso plantão Tira a Dúvida. Então, o espaço no qual nós ficamos, levamos banner, tudo, fazer uma série de... Você faz um evento mesmo. Exato. Então, para registrar a presença do Evangelho no Lar. Porque chama a atenção das pessoas, né? Isso, isso. Então, nós ficamos ali no nosso espaço, conversando com as pessoas, tirando dúvidas. Muitas vão lá, querem fazer o Evangelho lá, mas não sabem como fazer a prece. Então, nós conversamos a respeito, né? E procuramos sanar as dúvidas das pessoas ali no momento. Certa vez, uma pessoa nos procurou perguntando, será que se eu fazer o Evangelho lá, minha casa vai ser assaltada? Pois é, está vendo? Se você fechar a porta, talvez não, né? Porque as pessoas... É isso que nós estávamos conversando aqui durante o intervalo, né, Luiz Cláudio? As pessoas querem que alguém resolva o problema delas, que dê a resposta pronta para ela, que, enfim, que faça por ela o que ela pode fazer por si. Uma vez, uma médica homeopata, ela diz assim para mim, que quando nós conseguimos nos tratar, por exemplo, quando você aplica o remédio em você mesmo, quando você consegue tomar o remédio por você, o resultado é duplicado. Então, é nessa hora que o Evangelho no Lar faz essa função de duplicar o resultado daquela ação que você está fazendo. Exato, porque naquele momento que nós estamos preparando a reunião, fazemos a prece de abertura, a leitura do Evangelho com o Espiritismo, desde o primeiro capítulo até o... Em seguida, sempre, né? Isso. E o comentário, nós estamos sendo assessorados por uma equipe de Espíritos, inclusive o comentário tem o Espírito encarregado de ajudar no comentário da lição. Porque, às vezes, a gente fala coisas que, aparentemente, a gente não sabe. Só não, por que eu falei isso? Exatamente. E André Luiz descreve muito bem essa atividade, essa contribuição do Espírito, no livro Mensageiros, no capítulo 34. Isso mesmo. Ele fala a Espírito. Tem um Espírito de nome Fábio ajudando a Dona Isabel no comentário. Então, é o procedimento que acontece junto à nossa família, quando nós fazemos o Evangelho lá. É verdade. E uma coisa que também eu acho interessante, que quando a gente faz o Evangelho, não é só a nossa casa que fica protegida. Ao redor, né? Todos ficam beneficiados. Ficam beneficiados. Então, às vezes, um vizinho, que é meio complicado na sua vida, pode ser auxiliado por conta do seu Evangelho. Exatamente. Já foi demonstrado que esse procedimento é possível, né? Então, a Joana de Erzes fala que o quarteirão todinho é beneficiado, num prédio de apartamento, todos são beneficiados. Agora, você imagina num prédio de apartamento, se a maioria... Fizer, né? Fizer ser o Evangelho. É quase o bairro todo, né? Todos são beneficiados. É. E isso vai contagiando, porque o ambiente vai ficando tão bom, que as pessoas vão cada vez mais atuantes. Exatamente. Então, o Evangelho lá, nós consideramos, assim, uma solução para todos os problemas. Você vê uma atividade simples e tudo. Pois é, meia hora você vai gastar do seu dia? É. Ou da sua semana, porque é uma vez por semana? Exatamente. Então, nós estamos incentivando, por favor, nessa tecla. Temos que insistir, certo? Então, lá em Matão, na Conresp, quando vão estar presentes, talvez, umas 500 pessoas, né? Então, a gente vai conversar, trocar ideias, sugerir livros, inclusive. E somente para os dirigentes, para que eles divulguem mais o Evangelho no Lar, dentro da Casa Espírita. Então, o que ele faça o plantão tirar dúvida? Num dia do atendimento espiritual, no atendimento fraterno, tem alguém ali para falar do Evangelho no Lar, explicar direitinho como é que funciona. Tudo isso, nós... É interessante. Lá no centro que nós frequentamos, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, eles fazem, eu não sei exatamente, mas acho que é cada dois meses, eles fazem uma demonstração para o público. Em vez de fazer um tema específico na palestra da semana, eles fazem a demonstração do Evangelho no Lar. E usam algumas pessoas que estão assistindo para participarem. Porque aí as pessoas se sentem mais fortalecidas ao fazerem em casa, né? É isso. Então, essa é uma prática, essa é uma iniciativa, né? Nós estamos sugerindo as casas, porque muitas casas já o fazem, mas é um número que talvez maior ainda não faz. E assim, uma coisa mais constante, né? Que não seja toda semana, mas que seja, que tenha um período... Exato. ...e que você relembre as pessoas, aquelas que já o fazem, e aquelas que ainda não fazem, que aprendam. Exatamente. E vejam a importância dessa prática no seu lar. É, porque nós temos que incentivar com frequência, né? Porque quando nós estamos no Centro Espírita, estamos protegidos. Isso. Isso mesmo. Pela equipe espiritual da carta. Mas da porta para fora, aquela proteção fica a nossa critério. Se nós chegarmos em casa e o ambiente não estiver propício, tudo o que nós recebemos de bom no Centro... Fica meio perdido, né? Então, o ambiente... Então, por isso que nós estamos sugerindo às pessoas que quando saem do Centro, vão até sua casa fazendo o Pai Nosso. Pois é. Luiz Cláudio, nós vamos já já continuar falando. Nós vamos a mais um intervalo e já voltamos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho